Olá, neste vídeo vamos apresentar como é feito o cadastro de cliente no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica disponibilizado gratuitamente pelo SEBRAE. Para que seja possível essa ação, a empresa precisa estar cadastrada no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica Essa empresa precisa ser iniciada, então selecione a empresa, clique no botão Iniciar Feche o quadro de avisos, acesse no menu Cadastros a opção Cliente Perceba, não tenho nenhuma informação, então eu não tenho o que pesquisar Então clique no botão Incluir logo abaixo Preencha as informações do seu cliente Os clientes pessoa jurídica, nós recomendamos que os dados sejam verificados em sites públicos O site da Prefeitura, o site da Secretaria da Fazenda, Receita Federal, o cartão do CNPJ É muito importante porque a tributação pode ser diferenciada, então a emissão da nota Ela pode sofrer alteração de acordo com o seu cliente Então, essa é a dica importante Conhecer o seu cliente, saber se os dados que ele te passou estão corretos Algumas vezes eles esquecem de informar a inscrição estadual Informar o CNPJ corretamente O estado em que a empresa está Essas coisas Então, vamos lá A minha empresa é a empresa cliente Vai ser o CNPJ, então é a empresa teste De cliente Seleciono o tipo de documento Vai ser uma empresa, então eu seleciono o CNPJ Informo os números sem ponto Sem barra, sem traço Não tem essa necessidade Inscrição estadual Essa empresa, ela possui inscrição estadual Então, eu vou informar Assim como eu vi lá no cadastro Inscrição SUFRAMA É uma inscrição De quem é lá de Manaus Ou tem uma tributação Em Manaus Ou para Manaus E assim vai Não é o caso do meu exemplo O e-mail da empresa é interessante Uma informação também Mesmo a gente inserindo o e-mail aqui Não quer dizer que a nota fiscal vá para esse e-mail automaticamente A pessoa precisa exportar o XML E encaminhar a nota fiscal por e-mail para o seu cliente O emissor não envia a nota fiscal automaticamente para o cliente Ogrador Rua Teste Número Complemento Bairro O CEP O país Esse meu cliente é do Brasil, então Então Não terá nenhuma alteração E o município Vai ser de adamantina Pronto Clico em incluir Empresa teste incluída com sucesso Ok Pronto Já existe uma empresa disponível para a pesquisa É isso pessoal Para saber mais informações sobre o emissor Acesse o nosso site Emissores.sebraesp.com.br Não tem segredo Tem SEBRAE Tchau 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 Tchau